De velório da cantora, grande cantora Elza Soares, que morreu aos 91 anos aqui no Rio de Janeiro ontem. Os fãs se despedem da cantora. Um velório que segue até as 2 da tarde. Maiara depois tem um cortejo pelas ruas do Rio de Janeiro. O corpo segue pelas ruas do Rio até Suacap, na zona extra da cidade onde está tarde. Pelo menos 3 horas tem o enterro. O velório do fim do mundo que morreu sem sofrimento algum. A família falou, vim com os jornalistas. Ela gravou o DVD, estava bem, ativa. Chegou ontem, se sentiu um pouco disposta e avisou aos familiares que sentia que tinha chegado a hora dela. Maiara foi uma forma de causas naturais, tranquila. E por isso Elza segue a eternizada no coração de todo mundo. A gente vai acompanhar ao longo de todo o dia essa despedida. A cantora do milênio, Elza Soares.